My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui dentro de um apartamento apaixonante. Ele tá como novo, acabou de ser entregue, então ainda... É como se diz, né? É uma tela em branco pra você pintar do jeito que você imaginar, com o seu gosto, o seu jeito. Eu tô aqui no Contempling. Ele fica aqui no Setor Marista, um dos bairros mais luxuosos de Goiânia. E ele tá numa rua extremamente tranquila. Deixa eu te mostrar um pouquinho daqui de cima. Essa rua aqui é tranquilíssima. Alameda Ricardo Paranhas tá pra lá, naquele prédio baixinho ali, inclusive na ponta do meu dedo. É onde nós temos o escritório da My Broker no Marista. A gente tá num pulinho aqui de Bougainville também, muito próximo de toda conveniência que o Setor Marista tem pra te oferecer. Localização ímpar, numa rua tranquila, uma penthouse maravilhosa. Apartamento com 431 metros quadrados. É praticamente uma casa suspensa. Eu moro em casa hoje. Mas se eu fosse... Eu sempre falo nos vídeos. Se eu fosse trocar por um apartamento, tem que ser uma penthouse dessa. Tem que ser algo nesse nível aqui, desse tamanho. Porque eu gosto de espaço. Então se você é dos meus, se você gosta de espaço também. E uma vista maravilhosa. A casa, apesar de ser boa, você não tem isso aqui, né? Olha aqui. Você tá maluco? Consigo ver aqui, ó. Até os... A Serra, depois de Goiânia. Vista sensacional. Eu tô aqui no 29º andar. Apartamentaço. Olha só o tamanho dessa sala. My dear. Olha isso aqui. Aqui a gente consegue tranquilamente colocar três ambientes generosos. Aqui você tem que sonhar. O que acontece? Quando a gente tem um apartamento desse... Vou até sentar aqui. Quando a gente tem um apartamento desse, você tem que convidar um arquiteto. Óbvio, um arquiteto aí que você conhece. Inclusive, se precisar de sugestões, a gente conhece alguns dos melhores arquitetos de Goiânia. Dá pra separar alguns ambientes aqui. Até por fazer um trabalho de drywall. Ou, enfim, fazer um elemento vazado. Colocar uma sala de TV. Alguma coisa. São quatro suítes. Já vou te mostrar os quatro suítes. Pode converter alguma em um escritório. Enfim. Aqui, o que não te falta é espaço. O elevador, vocês viram, para aqui. Roll privativo. Você pode fechar ele. Colocar aqui. Aquele... Ou uma porta, realmente, aqui na frente. Ou deixa um elemento vazado. Alguma coisa mais bonita. Algum artigo decorativo. Algum brise. Alguma coisa nesse sentido. Que sala sensacional. Imagine isso aqui com a sua decoração. Do jeito que você gosta. Com os seus móveis. Vai ficar fantástico. Deixa eu mostrar aqui pra trás. Aqui, a gente tem algo sensacional. Já, já vou te mostrar. Então, você viu que eu tenho vista de todos os lados. Vista praticamente 360 no apartamento. Aqui, integrado com essa parte da sala. Eu tenho esse gourmet sensacional. Imagine isso aqui com móveis de varanda. Uma mesona gigantesca pra você aqui, ó. Pra você receber seus amigos, familiares. Se você gosta de receber alguém nessa casa, né? Churrasqueira carvão. Já instaladinha pra você aqui. Banheira ali pra atender a sua área de lazer. Olha isso aqui. Hidromassagem. No seu espaço gourmet. Com essa vista maravilhosa de todos os lados. Olha isso aqui, Maide. É o que você merece. Você tá maluco? 431 metros quadrados de apartamento. Zerado. Novinho pra você. Olha só o... Sério. Só esse espaço gourmet aqui. Com essa... Com essa... Jacuzzi aqui. Com essa hidromassagem. Isso aqui é tamanho de um apartamento, gente. Olha isso aqui. E a integração bacana é que aqui, integrado com essa cozinha gourmet, A gente tem a cozinha do apartamento. Que ficou de cá. Uma passagem íntima. Ali leva pra sala. Aqui eu tenho uma dispensa. E de cá eu tenho a área de serviço. Aqui a saída de serviço do apartamento. Área de serviço bem generosa. O que seria um quarto de funcionário. Banheiro. Pode ser uma dispensa também. Uma varanda técnica. Nem uma laje técnica. E aqui eu tenho essa passagem pros quartos. Então eu posso vir, por exemplo. Aqui ó. Aqui eu tenho a sala. Fechou essa porta. Eu mantenho minha privacidade. Tô recebendo pessoas na minha casa. Alguém quer sair dos quartos e ir direto pra cozinha. Pode passar aqui pelo que nós chamamos de passagem íntima. Entendendo? Então deixa eu puxar pra cá de novo. Aqui estamos na sala. O lavabo ficou aqui no cantinho. Eu entrei por ali ó. Comecei o vídeo do lado daquela porta. Aquela porta aqui é a que leva pra cozinha. E do lado dela tem o hall privativo onde para o elevador. Olha só a vista da sua sala. Aqui a gente tem um espaço. Que aqui eu colocaria uma sala íntima. Isso aqui não é pra visita. Essa parte é uma privativa. Da casa, de vocês. Pode montar um escritório aqui nessa passagem. E aqui começam as suítes. Essa eu vou deixar por último. Vou te mostrar a partir dessa aqui ó. Primeira suíte. Suíte boa, generosa. Tem muita gente que me pede apartamentos. E uma reclamação que às vezes acontece por aproveitamento de planta. De espaço de metro quadrado. Que tá complexo pra dar viabilidade. Alguns consultores acabam espremendo um pouco os quartos. Até mesmo por pesquisa. Porque ficou constatado que as pessoas dão muito mais prioridade pra área... É... Área, digamos assim, social do imóvel. Que é a sala e os outros ambientes. Os quartos ficaram um pouco... Que banheiraço, hein? Os quartos foram ficando um pouco menores. Só que aqui não. Aqui você tem assim... E não é o quarto principal. E você já tem um baita de um quarto. Aqui. A gente tem outro quarto. Bem generoso. E olha que a câmera, ela dá uma comprimida. Então aqui, pessoalmente, você vai ficar mais impressionado ainda. Isso aqui com armários. Pronto. Sensacional. Terceira suíte. Com bastante espaço de armário de cá, ó. Suíte com a janela balcão, né? Essa parte de baixo aqui, onde você tem uma vista melhor. E aqui, my dear, my darling. Seja muito bem-vindo à sua suíte. Olha só o tamanho dessa suíte, my dear. É o apartamento que você estava procurando. Olha só. Vou pegar bem do canto. Olha o tamanho dessa suíte. Aqui, com certeza, vale você montar um projeto sensacional. A parte de closet. Você pode fechar e fazer um closet mais privativo. Mais isolado, ou você pode fazer ele em L, ali, ó. Fazer ele espelhado, enfim. Aqui é criatividade. Você vai ousar com a sua arquiteta, com o seu arquiteto. Vai ficar um projeto sensacional. Aqui a gente tem essa varanda balcão. Com a porta. Você que gosta de contemplar a vista. Você gosta de tomar um ar. Você vem pra cá, ó. Inclusive, já tá com uma cortina de vidro. Você pode... Uma cortina de vidro sensacional. Você pode abrir ela e pegar toda essa ventilação. Vamos lá pra gente encerrar o vídeo. Ali, na sua sala de banho. Essa penthouse tá aqui no Contemple. Duas duchas. Ó, duas duchas. Duas cubas. Me deu uma massagem pra dois lugares. Pra você, pro seu crush. Duas duchas. Essa é a sua sala de banho. Sensacional. E agora eu preciso que você exercite a sua criatividade, né? Se você gostou do espaço. Gostou da localização. O preço tá aí na descrição do vídeo. É só fazer proposta, my dear. E assim. Se você me permite. Depois que você virar proprietário. Além de vir aqui fazer um churrasco contigo. Eu quero acompanhar o processo da obra. Porque o apartamento desse aqui. Vale a pena demais mostrar ele depois de pronto. Mesmo que eu não possa filmar. Você me chama só pra conhecer. Eu quero muito conhecer. Depois que estiver prontinho. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe você. My dear, my darling. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto